Olá meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, surpresa pra aquela jojó todinha, né? Eu fico pensando, galera, que às vezes a pessoa, tipo assim, Deus pega a pessoa de surpresa, né? Muitas pessoas, às vezes tinha pessoas ali dentro na fazenda ali, mais famosas, vamos dizer assim, mais famosas do que ela, né? Só que Deus surpreende a pessoa, né? Eu fico vendo os vídeos dela ali, né? Muito alegre, que ela foi a campeã da fazenda, né? Da recolha ali naquela, daquele trabalho que eles fazem ali, muitas pessoas famosas que ficam ali dentro ali. E eu me alegro, eu me alegro, galera, porque às vezes as pessoas não dão nada por aquela pessoa, e é onde Deus o levanta e bota a mão sobre a vida da pessoa e Deus coloca lá em cima. Porque a jojó todinha merece, merece, merece muito mesmo, merece. Eu tenho por certeza que muitas pessoas não esperavam, esperavam outras pessoas famosas, né? Outras pessoas mais de qualidade, né? Mas só que pra Deus, todo mundo é igual. Deus coloca o que Ele quer, levanta o que Ele quer, na hora que Ele quer. Então é dessa forma que nós, tipo assim, nós levantamos, né? Porque nós não podemos confiar em nós mesmos, no ser humano. Então a nossa confiança tem que confiar em Deus. Eu tenho por certeza que a jojó todinha pediu muito a Deus pra que ela venha ganhar esse prêmio, né? Na fazenda. Mas ela foi premiada, a jojó todinha. Então eu fico alegre, satisfeito de você ter ganhado, jojó todinha. Um abraço, viu? Fico muito alegre. Pois é, galera, foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa demais, foi uma surpresa. Eu tava ainda aqui na Record aqui e eu fiquei surpreendido, né? De ter tantas pessoas que participam dessa fazenda, né? Várias pessoas, pessoas famosas, pessoas não famosas. Mas Deus coloca as pessoas lá de baixo pra poder ser a campeã, né? Pois é, galera, então estamos aí, né? Uma notícia mais do dia, né? Uma notícia mais nova do dia. Então um abraço, galera. Fico de Deus.